Música 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 Uaaaaaa, pessoal, beleza? Quem fala é o Cleo e hoje estamos Aqui, mano, pra jogar Um minigame muito top, que é o treinamento de HG, então o que que o Vini deu aí? E pessoal! E vamos que vamos, galera? Bom, eu já vou deixando o like ainda, né, mano? Que vai ajudar muito E go, go, galera! Bom, vai começar Aqui, onze segundinhos, dez Segundos, nove segundos, oito segundos E bora lá, galera! O like Já tá aí, então Gol, né? Três, dois, um e BOOM! Boa! O que que tem? MNG! MNG, boa Já começa... Hum? Tirou o grepe? Não, só tipo assim, tá mais Difícil de vir Acertei, boa! É a sorte que vem, né? A sorte, a sorte Bora, o próximo é... Eu acho que é MNG, só que Ravina Ravina? Uhum Acertou, miserave Ah, miserave Eu vou de F5, bora, Léo F5 e... Boa, acertei Você fez F5, só mito Eu acho que, tipo assim Se eu fazer... Se eu levar dano, entendeu? Eu acho que não conta depois Tipo assim, se eu for dano E depois eu levo dano Ah, tá Eu não sei se eu tinha Ficado te dando hit, não Ah, boa Eu fiquei te dando hit Você acertou? Não Ah, eu errei também Eu fiquei te dando hit, tá ligado? Eu acho que vai ser... Vai ter corrida de kangaro Não vai ter... De grepe Eita, calma Onde que eu tô? Livre É, MNG é livre Eu acho que esse é o certo, velho Bom, errei Caraca Errei também Errei Errou, errei Então, eu tô tentando fazer isso Um, dois, três E pulei também Sumou Timim, timim, timim Ah, bugou, tá, Léo Ah, não, bugou não, bugou não Então, eu queria te dizer Ele se equivocou Nossa, o cara ganhou um ponto grato ali, né, velho Bom, já tô mirando no meu Espera aí Pum Acertei Ah, não, acertei não Tá, a vida Errei Pum Acertei Boa, Léo Consegui, velho Nossa, a primeira vez você acerta? Aham Tadinho Primeira vez na minha puta Mano, isso daqui é mais difícil O cara Dá, o cara bugou o mapa Tem que arrumar isso também Mirei, pô Pum Acertei Ah, Max Caramba, velho Dois pontos aqui Dois pontos E essa sorte, Léo, tá como? Tá, tá ótimo aqui, cara Nossa, você vai ganhar três pontos, mano Léo, se você acertar isso Eu juro que eu paro de falar com você Mentira Mas se você acertar isso é mito, velho Não dá, mas daqui é muito complicado, velho Não dá, mas Eu ganhei três pontos, então Hum, ju Será que eu ia ganhar quatro? Sim, você ganhou três Não Aí, ó, você foi o primeiro a ganhar, olha lá Não, mas vinte pontos Quero falar não, hein, faz Ah, boa Lava Challenge Eu vou me concentrar, velho Isso é ruim nesse? Não O nego já perdeu, ó Ai Quando for a ser o rei craft não vai, velho Ganhei Olha o grito que lá deu, mano Só tem você, cara Se ganhei Pode parar, pode parar, ganhou Eu sei Eu vou até a última ação porque eu quero... Ah, não, vai, vou rápido Ganhei 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 Eu faço assim, eu deixo o rei craft no um, dois e o três Aí quando acaba a minha ação eu rei crafto Com um, dois, três Corrida mortal Não, relaxa, Léo Você tá com três pontos, velho Não, pegou Não tomar dano, na moral Se você tomar, não tomar dano Não grudar nas vinhas e cair na água Uhum Eu acho que já tô... Ah, ela cai na água Bom, o cara tomou dano Como assim, dá onde? Ah, chegou nenhum aqui que não dá pra eu sair Qual? É parcurso daqui? É, Léo Nossa senhora, já errei já Você tá mudando? Nossa senhora Lugar onze Tem quarto Que lixo, velho Calma, tem outros minigames ainda Calma, você pode ganhar Nossa, que triste Ih, que triste, velho O cara pulgou aqui, boa Ah, tem o cara colado em mim, velho Nossa, eu já tô na de gelo Tomei dano Nossa, tem uma parte que você não pode tomar dano, velho Meu Deus, velho Por que eu tomei dano, velho Tô zoando Tô na de gelo agora Filho do céu 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 Meu Deus, como você tá? Tô na de deserto Tô na... Acabei de sair da de gelo agora Tô em quarto Tô no deserto Tô no... No fim Ah, errei pra coisa Boa, acertei Tô na de deserto Ah, tomei dano de fogo, velho Tô com meio cora, Léo Ah, eu tô naquele negócio de escadinha do deserto Mano Precisa tomar dano, agora ferrou, Léo Tô no nether Não levei dano pra fogo Pô, o cara perdeu o jogo Tô em oitavo lugar Tô em quinto É agora, mano Parkour, velho Cerrar o morro, velho Meio cora, Léo Seu confio em mim Holy shit, vamos lá Tô gravando, ó lá Sexto lugar Boa, consegui Consegui, consegui Você tem que jogar Não sei, vou ver agora Ah, o cara terminou a corrida Beleza, acho que eu tenho... Eu tenho terceiro Eu tenho terceiro Ai Levei dano Nem deu Morreu? Hã? Morreu? Não Não, eu vou conseguir terminar o terceiro Terminei Não, não tô conseguindo, cara Calma, tem outros minigames Eu não tô conseguindo completar Mas não dá Tipo assim, acaba o tempo E acabou Ah, eu consegui Reta final Acabou o tempo Ah, não Vai, vai Reta final Acabou Ah, acabou Ah, o clique Eu sou muito ruim, velho Não sei porque Eu sou uma hg Eu sou bom Ah, eu vou dar hit normal Ah, eu vou dar hit normal Eu nem Ah, eu nem vou te ajudar Ai, galera É que eu tô com dor no braço Eu nem vou, velho Fiz, eu fiz 80 Eu não fiz direito Fiz 85 Fiz 85 Fiz 75 Fique em 9 Eu fiquei em 10 Eita Você tomou dano? Eu não tô me dando Eita Eita Meu Deus Aí tá Onde que tá o fiche? Então, eu tenho que achar Pra pegar os baús Eu acho que o fiche bugou Você vai aparecer depois Tô com espada reserva Qualquer coisa, né? Né, 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 Léo Ah, então, né Peraí Acho que o fiche vai espalhar aqui embaixo Tem uns itens aqui Ele pegou Foca ele Foca ele Foca, 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 foca Conhece aquele animal? Foca É foca O cara ficou fo... Léo Oi Você quer me ajudar aqui, por favor? Ok, amigo Eu tô lutando com o cara Que tá com a calça de aero Ah, tô com o cara Que é com o peitoral E bota de aero E aí Ah, tô vendo ele Oi, e aí? Gol Ele trocou a espada Vem aqui, vem aqui Onde você tá? Ah, tô vendo, tô vendo O cara com a calça de aero 15 segundos O fiche, o fiche Calma, dá tempo de matar Tentar matar Onde que tá? Vai espalhar em algum lugar A gente tem que ser evidente O meu videntimos Videnti... Videnti... Ai, meu Deus Spawnou Onde que se spawnou, velho? Ela spawnou lá em cima, Léo Ah, bora pro VP, então Ah, bora pro VP Mas, por geral Tá, cadê você? Ficou no cara que tá... Ah, tá aqui na lava No... 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 Ai, eu tô meio caindo Dá um buch aí pra mim É, Deus Tô focando no cara Tô focando no cara Beleza, beleza Não vai pra cá não Volta pra lá, moleque Vai ficar no beco e do beco você não escapa, amigo Me ajuda Ai... Léo, você quer me ajudar? O cara tá focando no beco O cara com o peitoral também tá me focando Peraí Eu não preciso fazer recraft Eu também preciso até Heisenberg Peraí Ficou recraft Me ajuda agora Me ajuda, me ajuda, me ajuda Eu vou morrer Tô indo Boa, tirei Tá os dois em mim Vai recraft Bebe só Tô indo, Léo Peraí Ficou recraft Boa, cara Você tá o peitoral, Léo Léo, você aguenta um pouquinho? Nossa senhora Olha, olha do jeito que eu tô Tô pelado agora, mano P-la-dou Boa, o cara também tá pelado O cara também tá pelado, Léo Matei Tem um fire ali Ah, o fire me tá... Morri Um hit kill com o fire Vem Eu tomei um hit kill Juro pra você Olha o fire ali, Léo Morreu Meu Deus Cinco pontos Se o fire focar no meu Eu tô muito ferrado Ele vai focar Mata Léo, só corre Corre daí, mano Corre daí, véi Deixa eu ver onde tava o fish Tava lá em cima, Léo Eu sabia, mano Eu sabia que eu sabia, sabia, sabia O cara pegou o fish? Pegou Tá lá em cima Tem... Você pegou a armadura Tem... Tem... Aí, velho Segue, segue, segue Não, deixa eu te... Não, aí não Volta Volta pra trás Esse lugar não vai lá Não foram Ah, não, corre Corre, corre Corre mais que ela Corre, corre Corre, corre, corre Aí o fish aí Não corre, Léo Vai pra cima Aí o fish do seu lado Deixa eu ver o que você tem Boa, você tá... Forrer a craft O cara tá indo 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 lá Força, pessoa de força Ele pegou Boa, você pegou o capacete de carro Aqui pro capacete Boa, volta lá pro fish O cabelo tá indo O cara Ele tá com o peitoral Ele tá com a calça Reservo Ele tá com a copa Ele é nube Ele é nube Ele é nube Ele tá... Ele tá no recarço O lugar errado Caste desorganizado Ele não faz keydrop também, tá? Viu? Já tá correndo Nossa Raiou Eu aviso Não tem Supanahot dele Não tem Supanahot dele Não É boa Ele refinou Você viu o que aconteceu aqui? Eu vi Esse MNG MNG Não Atrás Não Esse cara não faz keydrop, Léo Pensa nisso Ah, esse também não faz Desculpa, Léo Esse aqui Pedro Esse PC Pedro Ferraz Não faz keydrop Ele ferra Ele ferra O refil dele é até que rapidinho, Léo Cuidado Não faz keydrop Calma Calma Ele não tá tomando sopa, mano Uma sopa na hot dele, tá? Uma sopa na hot dele Zero sopa na hot dele Zero sopa Boa, ele foi referrado Fez refil muito errado Léo, ele é o autosupe Gravei Não gravei não Tá Eu vi o autosupe dele Léo, ele é o autosupe O pote foi pra inventário dele Léo Preciso que você tinha caído Esse pedro foi o autosupe Ele tá disfarçando Tá correndo Ai, meu Deus Meu inventário Ele morreu Morreu de queda Cadê? Os itens dele Putz, tá lá em cima Esse negro você não vai pegar O cara tá pegando Os itens não caem lá em cima Como ele tá pegando? What the fuck? Pega a calça pelo menos, Léo Pega o peito Boa Deixa eu ver o feitado dele Ele tá com nada Ele tá com nada de iron, Léo Não deixa ele pegar essa calça Não, 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 não Léo, vai que é tua Mano, se você ganhar cinco pontos Pensa o que é cinco pontos Vou ficar com sete pontos, Léo Sete pontos Você vai ganhar O outro tem um full iron Léo, fica na sua Fica na sua Não vai VP Você toma muito dano Você tá com o item Léo, o cara tá pro VP? Não Cada um tá na tua O Juju Cada um tá na tua Certinho Nossa Tá, o Faro Deixa eu ver o computador Aqui tá do Faro Ele não Ele não tem recraft O Faro não tem recraft Zero recraft Só tem Só tá com sopa Zero recraft O Faro Eita Olha onde eu estou Você vou pra cima? Olha onde eu estou Pera, deixa eu ir Boa, boa Fica escondidinho Os dragões Eu acho que não vai ir pra você Não, mas Léo Imagina se ele te deu Você tá com a Emily Baldi, né? Não Ferrou então, Léo Você tá com o Bode, pelo menos? Não Puts, morreu Ah, GG, Léo Nossa Não dá, Léo Não era pra eu morrer Eu sei Era pra você ter pra água Também não vai Caraca, Léo Mas bom, galera Eu fiquei em terceiro aí, né, Léo? Terceiro eu fiquei? Não Não Tá valendo, né, velho? Caraca, galera Bem top aqui mesmo Então se vocês gostaram Deixa o like aí, mano Vai ajudar muito pra divulgar você no canal Compartilha esse vídeo Seja sucesso Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 Tchau